Olá, pessoal! Está começando mais um Carteiras Sugeridas, com as análises e sugestões para você investir com a gente em dezembro. Eu sou Vicente Loduca, especialista em investimentos do BB, e se você está chegando agora, já se inscreve no canal e acompanhe os nossos conteúdos sobre investimentos na nossa playlist InvestTalk. E representando o time de renda variável do Banco do Brasil, eu chamo a nossa especialista Caterine Kizellar. Tudo bem, Cater? Conta pra gente como foi o mês de novembro na Bolsa Brasileira. Olá, pessoal! Obrigada por mais um convite, Vicente. Após uma primeira semana positiva, a volatilidade tomou conta da Bolsa Brasileira, pressionada pelo risco de elevação da taxa de juros para 2023 e pela discussão sobre a política fiscal. Já no cenário externo, a sinalização do Banco Central americano de redução nos próximos aumentos da taxa de juros fez com que a queda na Bolsa recuasse. Assim, o Ibovespa encerrou o mês aos 112.486 pontos, com queda de 3,06%. Nossas carteiras também sentiram os impactos dessa oscilação nos mercados e fecharam novembro no campo negativo. No acumulado dos últimos 24 meses, as carteiras seguem no campo negativo, refletindo os impactos do cenário interno e externo. E na alocação, Vicente, como nossas carteiras reagiram aos movimentos do mercado? Caterine, o desempenho negativo do Ibovespa que você mencionou não se repetiu nas bolsas lá fora. Novembro foi um mês positivo para o S&P 500, embora o índice ainda esteja no campo negativo no acumulado de 2022. Na renda variável local, o fundo BB Espelho Nave Long Short, indicado em nossas carteiras, conseguiu capturar bem os movimentos do mercado e fechou o mês no positivo, na contramão do Ibovespa. Na renda fixa, o nosso posicionamento mais defensivo em indexados à inflação foi importante para reduzir as perdas, visto que tantos ativos indexados como os prefixados registraram rentabilidade negativa por conta da abertura da curva de juros. Assim, a nossa carteira conservadora, que busca trazer mais segurança em tempos de alta volatilidade, foi o destaque do mês, fechando um campo positivo. Já na acumulada de 24 meses, todas as nossas carteiras estão no campo positivo. Por isso, quando falamos de investimentos, vale sempre destacar a importância da visão de longo prazo. As incertezas em relação à PEC da transição e ao cenário fiscal são dois dos principais fatores trazendo volatilidade ao mercado neste final de ano. Dessa forma, para dezembro, mantemos a nossa exposição reduzida em indexados à inflação e neutra em prefixados, de forma a proteger as carteiras dessas oscilações. Na classe de multimercados, seguimos com o nosso posicionamento mais elevado, por serem os produtos com maior potencial de captura de ganhos neste cenário. Já na bolsa local, embora as incertezas citadas possam trazer certa volatilidade, mantivemos o nosso posicionamento neutro, pois a possibilidade de destravamento dessas pautas pode trazer retorno positivo para a renda variável local. Por fim, em relação aos investimentos no exterior, embora as bolsas globais tenham dado sinais de recuperação ao longo do mês de novembro, os indicadores de inflação e de emprego ainda apontam para mais apertos monetários dos bancos centrais dos países desenvolvidos ao longo dos próximos meses, o que pode levar a um cenário de recessão. Dessa forma, mantemos a nossa carteira sem exposição a esta classe para o mês de dezembro. KT, e nas carteiras de ações? Quais estratégias para o mês de dezembro? Vicente, em novembro observamos uma inversão na trajetória da bolsa brasileira, que vinha respondendo bem ao fim do ciclo de aperto monetário e a melhora gradual dos indicadores macroeconômicos. Mesmo diante de uma temporada de resultados avaliada entre neutra e positiva no terceiro trimestre, o movimento de realização de lucros impactou a bolsa, levando o Ibovespa a uma queda de 3,06% no mês. A surpresa negativa veio por conta da volatilidade que permaneceu acentuada, com o foco do mercado nas projeções sobre o quadro fiscal para 2023, apesar dos dados macroeconômicos abrirem espaço para uma visão mais construtiva no longo prazo. Por outro lado, no exterior, dados mais animadores nos Estados Unidos aumentaram o apetite a risco dos mercados, após sinais de desaceleração do ritmo de elevação dos juros diante da divulgação da inflação ao consumidor, CPI, menor que a esperada. Para a China, as expectativas da abertura mais ampla da economia e de estímulos no país podem ser catalisadores de uma recuperação dos preços de commodities no curto prazo, beneficiando as companhias expostas ao setor. De todo modo, riscos internos e externos continuam elevados, o que nos coloca em uma postura de maior cautela no curto prazo. Nesse sentido, a carteira fundamentalista de dezembro carrega em 10 papéis cerca de 50% do valor de mercado da bolsa brasileira. Voltando a privilegiar, a tese das maiores companhias, que oferecem robustez em resultados corporativos, capturam de forma mais eficiente riscos de outras geografias, diluindo assim o risco total da carteira, e que oferecem maior liquidez em momentos de incerteza. Optamos por excluir papéis mais cíclicos por entender que o momento é desfavorável para esta tese, e retornamos aos papéis mais representativos, além de companhias de perfil mais defensivo, como AES Brasil, Gerdau, Petrobras e WEG, que somadas a Ambev, B3, Minerva, BTG Pactual, Itaú, Unibanco e Vale, formam a carteira deste mês. Já para a carteira 5 mais de dezembro, a estratégia considerou maior concentração nos setores de energia elétrica com AES Brasil e Eletrobras, e Siderurgia e Mineração, com Ferbasa e Bradespar. Lembrando que esta última é uma holding, porém com participação acionária na Vale, ou seja, majoritariamente exposta ao setor. Por fim, optamos por Intelbras, que pode trazer um descolamento do Ibovespa no objetivo de gerar resultado diferenciado para a carteira. Os relatórios completos de todas as nossas carteiras estão disponíveis no app Investimentos BB e na página BB.com.br barra carteira sugerida. Vicente e pessoal, vou me despedindo por aqui. Mas antes, deixo meu convite para vocês continuarem acompanhando o InvestTalk no LinkedIn e no Spotify. Até breve, pessoal! Nos vemos ano que vem! Valeu, Caterine! O Carteiras Sugeridas de Dezembro termina aqui. Em 2023 tem mais! Deixem suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Até a próxima! E não se esqueça, se vai investir, comece hoje. Tchau!